Música Desenvolver aptidão para o empreendedorismo e criar empresas de base tecnológica a partir de pesquisas acadêmicas. Ambos os fatores tem motivado estudantes brasileiros a participar de competições de modelos de negócios, como o desafio Unicamp, que já está na agenda anual da universidade. Divididos em equipes, os alunos apostam em métodos e criatividade para adequar as tecnologias ao mercado. Com o desafio Unicamp a gente foi capaz de montar uma equipe e realmente continuamos e hoje temos a nossa própria empresa. A gente começou com a patente do professor Guido do Instituto de Computação e ao longo do desafio a gente mudou bastante o nosso modelo de negócios e terminou com uma plataforma que faz rastreamento de animais perdidos. Todo empreendedor erra muito, mas a gente está vendo que está continuando, tem que ter persistência. Do modelo de negócio de antigamente, porque era uma tecnologia que era para analisar combustível adulterado, a gente viu que o modelo de negócio era viável, mas a gente não conseguia entregar a tecnologia propriamente. Para a gente entregar um valor e uma coisa funcionando, tinha várias barreiras. E aí a gente pivoteou, a gente quer trabalhar com sistema de carro, acessório, pivoteamos para criar uma tecnologia mais simples, entregamos valor e conseguimos validar coisas que antes a gente não tinha validado, tanto na parte de produção e modelo de negócio. Marco e Thierry participaram de edições anteriores do desafio Unicamp, competição de modelos de negócios a partir de tecnologias e softwares desenvolvidos na universidade. A iniciativa, que é da agência Inova Unicamp, com apoio de diversas instituições, lançou a edição de 2015. Universitários de todo o país e de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever até o dia 22 de março. O desafio desse ano vem com a parceria que a gente já tinha com o professor Stephen Fleming, e esse ano ele vai dar o workshop de Business Model Canvas, no dia 28 de março, e o workshop vai ser um workshop de dia todo, na parte da manhã. Então ele vai falar sobre a metodologia do modelo de negócios, e na parte da tarde as equipes vão poder trabalhar já nas suas tecnologias escolhidas. Ao longo de quatro meses, os competidores participam de workshops e mentorias, acadêmica e empresarial. Na final do desafio, os seis melhores modelos de negócios são apresentados. A comissão organizadora já definiu os prêmios. Esse ano, em primeiro lugar, a gente vai manter os prêmios em dinheiro, 3 mil reais para cada um dos participantes das equipes. Também vamos manter o curso de Greenbelt com o pessoal da IDTI. E um diferencial é o programa de pré-aceleração com a baita aceleradora, além de certificado e troféu também. E o prêmio de pré-aceleração, ele se mantém para segundo e terceiro lugar também. E o prêmio de pré-aceleração, ele se mantém para segundo e terceiro lugar também.